vamos lá tem mais duas situações aqui que ocorreram então foi tudo questão aí da do ibope que está dando aí ou a questão ainda policial ter vejado aquele bandido eu queria que já também acrescentar nessa segunda parte desse vídeo até porque senão fica muito longo a gravação olha Guinho você deveria levar esses bandidos para sua casa você deveria tratar deles entendeu eu acho que naquela situação você que aconteceu em São Paulo acho que a a polícia militar lá tinha que pegar um buquê de flores e oferecer para o bandido né eu citei no vídeo passado aí a questão daqueles daqueles policiais que foram vejados onde uma policial militar esposa do outro militar veio entrar em óbito é Guinho você foi na rede social falar sobre aquilo vocês da esquerda estão tanto criticando tanto criticando a polícia com relação às ações né alguém falou alguma coisa Guinho da morte do delegado de São Paulo que foi assassinado por bandido ninguém falou nada vocês são um bando de hipócritas entendeu que está na hora de vocês começar a ser expurgados essas eleições de 2018 entendeu quem tá falando aqui é um trabalhador eu trabalhei até 5 horas da manhã tô aqui até agora acordado vou dormir daqui a pouco eu não sou não sou candidato não viu ah já vou adiantar que eu não sou candidato não tá duas outras duas situações que eu quero apresentar aqui entendeu é uma questão em que uma jornalista de Manaus também gravou um vídeo aí nas empinado é criticando a viatura da polícia que queria ultrapassar o carro dela e aí você vê o naipe de uma jornalista né ela fala que ele tanto de besteira porque é só besteira que você ouve e aí por final ela fala assim a brother chama polícia de brother então é gíria você já vê que eu não sei que que formação que foi essa que formação dessa jornalista que foi essa porque não aliás essa nova geração aí do Brasil futuro do Brasil é você vai nessa república aí desses estudante e aquela bagunça né bebedeira aquela coisa toda tem nada a ver que a pessoa tem que se divertir não mas é infelizmente saem maus profissionais conforme essa jornalista aí né que dentro do carro gravam um vídeo com o narizinho empinadinho falando que a viatura que quis passar e que ela enfrentou polícia não tem medo só tanto não não precisa ter medo da polícia não gente a polícia militar está aqui para servir e proteger tá a polícia está aqui pra é salvar salvar a vida entendeu não precisa ter medo não basta respeitar entendeu para que seja o respeito trata os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade é vamos lá outra situação é a seguinte é a enquete que saiu na Globo né uma emissora que não tem base né é eu praticamente não não assisto a Globo porque eles vivem massacrando a polícia né de um modo geral é a enquete que saiu policiais de folga devem reagir ao assalto claro tá claro se ele estiver arrumado tem que agir porque porque se o bandido for e pegar e abordar o policial antes e ver que ele é policial eles vão matar como fizeram lá em natal né e reconhecer o cara gritava não se a polícia tem que morrer depois tem a curiosidade aí de ver o ela a primeira entrevista aí do marido daquela policial militar que morreu lá assassinada né então é é um absurdo então essa enquete aí tá aí na 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 passou aí no jornal né e é um menos é uma coisa medíocre gente isso aí é para chamar atenção é é sabe é para chamar atenção entendeu é deturbar aquilo que é certo né e então assim eles fazem isso né fazem isso né fazem isso então é é um absurdo é é muito revoltante o que tá acontecendo não pessoal é eu coloquei esses três pontos aí né essa situação desse vereador de cidadão fenas né que não tem moral nenhuma a situação aí dessa jornalista aí de Manaus aí também que pra mim entendeu é uma péssima profissional me desculpa falar tá e a questão aí dessa enquete aí da Globo aí que fala de policiais de folga devem reagir assalto claro tá a vida da gente é o bem maior então que chore a mãe do bandido obrigado e aí e aí